Para que serve a fruta e a folha do jamelão para a saúde? O jamelão, também conhecido por azeitona preta, jambolão, ameixa roxa, guapê ou baga de freira, é uma árvore de grande porte com nome científico, se exige um cumine, pertencente à família Myrtaceae. Os frutos maduros desta planta são uma espécie de bagas pretas, muito parecidos a azeitonas, e pode ser ingerida ao natural ou transformado em compotas, licores, vinho, vinagre, geleias, entre outros. Esta fruta é rica em vitamina C e fósforo e também em flavonoides e taninos, muito importantes para o combate de doenças cardiovasculares e câncer. Além disso, a casca do caule apresenta propriedades anti-inflamatórias, anticarcinogênicas e antidiabéticas, assim como as folhas, que têm uma ação hipoglicemiante. Para que serve e quais os benefícios? Os benefícios do jamelão podem ser obtidos a partir de várias partes da planta. Primeiro, fruta. A fruta do jamelão tem na sua composição vitamina C, fósforo, flavonoides e taninos, com potente ação antioxidante, hipoglicemiante e anticarcinogênica. Assim, as frutas podem ser usadas como auxiliar no tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Segundo, casca do caule. A casca do caule tem propriedades anti-inflamatórias, anticarcinogênicas e hipoglicemiantes e, por isso, pode ser usada para tratar a diabetes e para atenuar processos inflamatórios. Terceiro, folha. As folhas do jamelão também têm propriedades hipoglicemiantes, podendo ser usadas na diabetes. Além disso, o extrato das folhas apresenta ainda ação antiviral, anticarcinogênica, anti-inflamatória, antibacteriana e antialérgica. Devido às propriedades antioxidantes presentes em todas as partes da planta, ela é ótima para prevenir o envelhecimento e para fortalecer o sistema imune. Além disso, o jamelão parece minimizar as ações da insulina, regulando os níveis glicêmicos, influenciando no metabolismo do estoque de glicogênio hepático, o que o torna uma planta ótima no tratamento da diabetes. Além destas propriedades, a planta também melhora sintomas como prisão de ventre, diarreia, cólicas e gases intestinais e problemas no estômago e pâncreas. Como usar? É possível usufruir dos benefícios do jamelão através da ingestão dos frutos ou de um chá preparado a partir das folhas ou das sementes da planta. Como fazer o chá de jamelão? O chá de jamelão é ótimo para complementar um tratamento da diabetes. Ingredientes 10 folhas de jamelão, 500 ml de água Modo de preparo Ferver a água e adicionar as folhas de jamelão e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Depois, pode-se tomar uma xícara de chá duas vezes ao dia, antes das refeições principais. O chá também pode ser obtido a partir das sementes da fruta esmagada. Quem não deve usar? O jamelão não deve ser consumido em excesso durante a gravidez ou uma aumentação, e no caso de pessoas diabéticas. Deve ser feita uma monitorização frequente dos níveis de açúcar no sangue, devido ao risco de ocorrer hipoglicemia. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde.